O que é o goleiro Wallace? O que é o goleiro Wallace? O goleiro Wallace é muito difícil, até o ídolo do clube ali, o pardalzinho, a gente teve junto no goleiro Wallace, então felicidade enorme estar aqui no goleiro Wallace. Você foi campeão na terceira divisão. A gente compara muito a gente do jornalismo, divisões. Pô, quem joga na terceira joga a primeira, quem joga a primeira joga na terceira. O que é que dá para trazer de ensinamento de um título de terceira divisão para uma primeira divisão que você conhece muito jogando? Foi a segunda oportunidade minha na terceira divisão. Tem bastante jogos no goleiro da primeira. A terceira divisão é bem diferente da primeira. A terceira é muito menina, muita velocidade, você não pode ficar desatento em um minuto. Então, a primeira divisão é um jogo mais cadenciado, jogadores com mais qualidade, que você tem que ter maior ainda, mais atenção para que a gente faça sempre um bom trabalho. No ano passado, você começou o campeonato italiano no craque, não teve oportunidade, acabamos jogando. Mais que isso desse time, que você terminasse no Emporá e avançasse de fase. Eu até fiz uma pesquisa, poucos, eu acho que poucos conseguiram essa fase séria. Como é que foi jogar em dois clubes diferentes no mesmo campeonato? Eu estava no craque no ano passado, no começo do ano, a gente não jogando, não tivemos oportunidade. Lá tinha o Bruno Fusso também, que é outro ídolo do clube. E aí surgiu a oportunidade de jogar no Emporá e eu aceitei na hora. E graças a Deus a gente foi feliz. Conseguimos passar de fase. É um campeonato com 12 times, mas divididos em dois grupos. Acaba sendo um campeonato com seis times. Você vai classificar quatro, um fica ali e o outro não cai. Qual é a receita para estar entre os quatro? O importante com o novinhos, no começo, é principalmente os jogos em casa. Eu acho que são seis decisões em casa e nós temos dessas seis decisões, nós temos que ganhar seis. Se você buscar ponto fora, se você buscar o empate, você já está dentro. E creio que vai ser um campeonato muito difícil. Os clubes estão bem segurados. Eu acho que vai ser um dos melhores campeonatos que eu quero fazer. Já conheci o Marcão, o Gabriel, os caras que querem a camisa 1 do Morrinhos, como você também quer? Sim. O Marcão eu tive a oportunidade de jogar contra, né? O Gabriel eu venho conhecendo agora, o outro menino também, o Pedro, conhecendo agora. Todos foram. Vamos lutar com lealdade, com humildade, com respeito a cada um, mas todos estão aqui para jogar. Ninguém veio aqui com cadeia cativa e vamos buscar isso nos cenamentos para que, se Deus quiser, o professor que está por mim, eu possa ajudar o Morrinhos da melhor forma. Muito obrigado, bem-vindo ao Morrinhos. Cidade que o povo respira e gosta muito de futebol. Você vai ver que temos muitos campos pela cidade. O pessoal gosta muito e está há dez anos afastado de uma primeira divisão. Boa sorte para você. Obrigado, é um prazer. Muito obrigado, estou muito feliz aqui no Morrinhos.